Iniciada nesta manhã de segunda-feira, dia 21, a greve dos caminhoneiros também acontece nas vias federais estaduais próximas à Rolândia. O governo aumentando o preço do combustível todo dia, todo dia, todo dia e ninguém resiste a isso daí, né? A paralisação acontece em todo o Brasil e tem como principal pauta o protesto contra a alta do diesel. Não é só a favor nosso, é da comunidade toda aqui de Rolândia, Araponga, Pucarana. Mas cadê? Não tem um vereador, não tem ninguém aqui pra ajudar nós aqui. Na saída de Rolândia para a Jogapitã, PR-170, o movimento paradista interditou a via nos dois sentidos. E só é permitida a passagem de carros de passeio e ambulâncias desde as primeiras horas do dia. Isso aqui é pra cidade inteira, não é só pra nós. Tá ruim pra todo mundo, não é verdade? Já no final desta manhã, caminhoneiros iniciavam uma pequena movimentação na PR-444, perto da praça de pedágios entre Rolândia e Arapongas. O motivo é o que o pessoal tá dizendo. É um motivo, né? A alta do preço do combustível, né? O óleo diesel, né? Pedagem, essas coisas. A redação aguarda uma nota oficial do sindicato em relação aos principais pontos paralisados no Paraná. Não tem como rodar, irmão. Tem como rodar. O óleo diesel tá meio surdo, o frete não sobe. Não vai assim, não vai assim. Como é que faz? Sou Rodrigo Estudos para o Jornal Manchete do Povo.